Então, nós temos que morrer. Dizem o pessoal antigo, né? Quem não morre novo, de velho, não escapa. Tem pessoas que não chegam nem nascer. É gerado em poucos meses de vida, no próprio vento da mãe já. Outros nascem, vivem alguns dias, anos, 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 anos. Outros chegam à fase da adolescência, outros chegam à fase da juventude, né? Outros chegam à fase adulta e outros chegam à fase de idosos, como eu, né? Eu vou fazer 70 anos. Não sei se chegarei à idade do irmão, ainda falo porque é 22 anos, né? Eu vou ficar 70 dia 4 ainda, né? E não esperava chegar a essa idade. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu estou na vila. Nós estamos numa vila. Não sabemos que posição nós estamos. Mas estamos na vila. E a morte não tem idade. A morte não tem idade. Eu me lembro de ter 26 anos, que eu era agora dia 26 de setembro, que eu era exemplo aqui em Capu. E quando se ouvi crianças, já foi embora. E eu pensava, e esse pensava também que eu fosse viver. Eu era JOE. Hoje eu era feliz. E eu era agora, né? Obrigado.